Estamos ao vivo não, né? Nós estamos gravando já? Olá, tudo bem? My dear, my darling, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui nos Jardins Milão, aqui em Goiânia, um dos condomínios da região que nós chamamos de Flamboyant, região aqui próximo aos Alphavilles, próximo aos outros jardins. E essa casa que eu vou te mostrar, ela está para alugar, tá? Eu costumo trazer imóveis para venda, só que aqui temos uma opção de aluguel para você. Vou deixar detalhes desse valor na descrição do vídeo. Mas, olha só, uma baita de uma casa, lotaço, tá? Aqui no Milão a gente tem isso, né? Alguns lotes maiores. Esse aqui, por exemplo, tem praticamente 800 metros, 700 e alguma, quase 800 metros. E 533 metros quadrados de construção de casa, ou seja, uma baita de uma casa. As vagas de garagem, inclusive com o portãozinho aqui, ó, mais privativo, mais privacidade para você colocar os seus cars ali dentro. Ali cabem ou três carros pequenos, ou dois carros maiores, mas na rampa. A área de lazer da casa é maravilhosa. Vou te levar lá agora, você vai ficar impressionado. Desde a frente, eu já achei, assim, extremamente agradável, né? Com muito paisagismo aqui. É uma casa que, quando ela estiver com um morador, quando você estiver aqui, ela vai ter muito mais vida, óbvio, né? É uma casa que agora ela não está com ninguém morando. Então, assim, imagine o potencial desse imóvel. Quando ele estiver habitado, quando ele estiver com suas coisas, isso aqui vai ficar apaixonante. Seja muito bem-vindo. Logo de cara, a gente já entra aqui num pé direito. Esse pé direito aqui, Rica, ele é duplo. Ele é mais alto do que um pé direito duplo. Olha isso aqui. Pega essa vista inteira para cima aí. É muito, muito alto. Muito alto mesmo. Um baita de um pé direito duplo aqui. Uma sala de estar bem bacana. Interligada aqui com espaço para jantar, para refeição. Embaixo da escada, já imaginei, minha cabeça está voltada muito para vinhos, que eu gosto, gente. Já imaginei colocando uma adega. Dá para fazer uma ali embaixo daquela escada. Ficou bastante espaço. Imagino que aquilo ali, inclusive, seja um barzinho, tá? Está coberto, gente. Porque, como o imóvel está desocupado, por causa de poeira, né? Aí o pessoal tampa. O Rica está aqui, justamente, dentro do home. A gente tem um home cinema. Deixei um pouco da janela aberta para entrar um pouco mais de luminosidade aqui no home. Uma acústica bacana. Depois que colocar um tapete aqui, então, a acústica vai ficar melhor ainda. Já está com as caixinhas de som, tá? O imóvel já está aclimatizado. Já tem grande parte da mobília para imóvel que está alugando. Isso é, assim, uma mão na rodaça, né? Deixa eu levar vocês. Passa por ali, Rica. Vem aqui. Aqui na frente, a gente tem um escritório. As vagas de garagem. Você sai por ali, né? Deixou o seu carro, estacionou, você vem para cá. O primeiro ambiente que a gente tem é esse escritório. Escritóriozinho, home office, bem privativo. Fechou a porta aqui, ó. Você pode fazer... O que você faz? Está mais com o quê? Seu... Edição de vídeo. Edição de vídeo. Você já pode fazer aqui no seu escritório. O home schooling, né? Hoje é comum fazer o day trade ali. Aqui, a gente passou por um lavabo também. Mostra aqui, Rica, por gentileza, esse lavabo. Um lavabo top. Top de piada. Day trade. Gente, essa daqui está para alugar. Eu não sei que era isso aí. O Rica está falando para eu fazer uma piada para você que é trader. Essa aqui está para alugar, tá? Dá para você fazer... Só não tem aluguel por diária, né? Estou brincando, gente. Não faça isso. Eu tenho clientes que são traders, gente. Que compraram casa. É porque eu faço a piadinha, a brincadeira. Vocês relevam, né, gente? Mas também falam que imóvel não é investimento. Fala que imóvel não é investimento, né? Então, dou uma cutucadinha de volta. Aqui, gente, uma cozinha que ficou muito ampla. Uma bancada de ilha aqui com o fogão e a coifa. Já está com os eletrodomésticos. Sim, ó. Alugou. Já pode trazer suas coisas e morar. Área de serviço ficou de cá. Não vou passar lá. Mas tem uma área de serviço bacana aqui. Aqui, a gente tem uma ligação. Ah, deixa eu só falar um detalhe antes de falar dessa ligação. Isso aqui, ó, dia a dia. Vai tomar café da manhã, refeições mais práticas do dia a dia. Vai fazer em casa. Fez aqui. Vai receber alguém? Pode usar tanto esse espaço gourmet como esse espaço de jantar e de refeição ali. A ligação. Nós temos ela por essa porta ou por essa porta de correia. Abre e fica abertão, totalmente conectado. Aqui, a gente tem um gourmet com a churrasqueirona top. Essas cadeiras não tem nada a ver com esse lugar, tá? Essas cadeiras deveriam estar lá fora. Então, você já imagina aqui com uma mesa para você receber seus amigos. Uma mesa que dá para fazer uma bancada ou colocar uma mesa ainda maior aqui nesse espaço. Essa área de lazer ficou show de bola. Muito espaço. Hidro, piscina, a parte mais profunda. Ainda sobrou um gramado ali do lado. E gramado aqui, atrás de você, que eu não tinha percebido. Agora que eu virei para cá, que eu olhei. Ainda temos um gramado de cá e de cá. Muito espaço para você receber seus amigos. Às vezes você está procurando um imóvel. Inclusive, para a produção de conteúdo, eu estou com muita procura. Cada vez maior de pessoas que utilizam o imóvel, não só para morar, né? Mas utilizam ele como lugar para fazer produção de conteúdo. Talvez seja o seu caso. Você está procurando um imóvel para alugar em condomínio fechado? Aqui, está uma oportunidade passando aqui na sua timeline. Você está tendo acesso agora. Deixa eu ver esse gramado aqui. Gramadinho bacana. Olha, cara. Sobrou muito espaço ainda. Às vezes você gosta de criar pets, né? Você tem cachorrinho e tal. Aqui ficou muito espaço para ele. Tanto daqui como de lá. Esses todos. A gente acabou de recolher. A gente recolheu esses de cá, mas eles estavam fechadinhos. Então, você pode deixar tudo fechado. Ou abre e deixa aquela amplitude total. Esse aqui também abre. Vamos ali em cima, Rica. Deixa eu mostrar a área íntima. Os quartos. Para os nossos telespectadores. Para os nossos YouTube espectadores. Aqui, olha. Uma escada toda em mármore. Um mármore bonito para caramba também. Uma escada bem moderna. Ela é meio que em balanço. Olha isso aqui. Escada bonita, cara. Esse pé direito ficou alto demais. Muito bom. Olha só. Aqui dá para ter uma noção melhor da altura desse pé direito. E da amplitude desse ambiente. Começando da primeira suíte. Que está aqui. Chega aí, Rica. Primeira suíte. Completa em armários. Já com cama. Uma escrivaninha aqui. O banheiro. Banheiro bacana. Banheiro muito generoso. Olha só. Banheirão. Não é um imóvel muito comum. Pelo menos aqui em Goiânia. Eu sei que em outros lugares é comum imóveis assim para aluguel. Isso aqui é raridade. Mais uma suíte. Aqui em cima. Suítes já climatizadas também. Ar-condicionados inverter. Banheirão da suíte aqui. Também com armários. Já com a cama. Como eu te disse. É só trazer suas coisas para cá. Coisa mais prática da vida. Para trazer a mala e a relight. Só. E mais nada. Já pode morar. Aqui. Mais uma suíte. Suíte. Essa aqui está um pouco maior. Os armários ficaram de cá. O banheirão. Os banheiros muito parecidos. O tamanho deles. Eu achei muito parecido o tamanho de cada banheiro. Exceto o da suíte principal. Que com certeza vocês vão gostar. A suíte principal. A suíte sua. My dear. My darling. Chega aí que ela está aqui. Aqui ainda ficou um espaço. Para uma copa. Dá para colocar. Tem a geladeirinha aqui. O frigobar. Pode colocar um filtro. Micro-ondas aqui em cima. E aqui. A suíte principal. Essa suíte ficou top. O closet. Ficou de cá. O Rica já vai dar a volta. E mostrar para vocês. Uma varanda aqui fora. Nossa. O sol está bem aqui na frente. Eu vou fechar. Porque senão vai estourar. Tá? Olha o closet. Fica aqui de frente. O closet. Só para mostrar. Aqui a gente tem o closet. Bastante espaçoso. Já vem com roupa. Se vocês estão brincando. A roupa não vai ficar ainda. Aqui a gente tem uma sacadinha. Não vou abrir agora. Porque o sol está vindo bem nessa direção. Vai estourar a imagem. E aqui a gente finaliza no seu banheiro. Na sua sala de banho. Um baita de um banheiro. Com duas duchas. Duas cubas. Espelhão. Esse imóvel fica aqui no Jardim Esmilão. Está para alugar. Oportunidade. Eu tenho certeza que quando esse vídeo sair. Assim. Você vai ter que ser muito rápido. Porque a demanda é muito grande. A oferta é pequena. Então. Entre em contato com o nosso time de corretores. O telefone do nosso aluguel. O telefone do nosso departamento de aluguel. Vai estar na descrição do vídeo. Inclusive se você tem um imóvel. Está precisando colocar um imóvel para alugar. É só entrar em contato com esse número. Que está aí na descrição do vídeo. Está bom? Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.